Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, this, isso, that, aquilo, song, canção, many, muitas coisas, muitas ou para contáveis, tá? Não muitas coisas, só muitas, many, thing, coisa, aí sim, God, Deus. Então, nós vamos pegar this, that, song, many, thing, God, e usar o verbo to love e o verbo to have para construir frases. Vamos lá? Vamos tentar? Então, a primeira frase, como é que fica? Ele ama a Deus. Ele ama a Deus. Como é que fica essa frase? He loves... Se você assistiu o segundo vídeo, você sabe que tem que acrescentar um S para o he, she, it. He loves God. Então, ele ama a Deus. He loves God. Segundo, eles têm muitas coisas. Como que eu falaria eles têm muitas coisas? They, eles, have. É o verbo ter. Então, they have. Many, muitas. Things. Coisas. Então, they have many things. Seria a frase, eles têm muitas coisas. Próximo, aquele CD tem muitas canções. Como que eu vou falar isso? Aquele, lembra? É o diferente desse? Então, aquele fica that, CD, that CD has. Nós sabemos que na terceira pessoa o verbo acrescenta um S, no caso do have, ele muda para has. That CD has many songs. Muitas canções. Ok? E por último, ele amava essa canção. Ele amava essa canção. Se você viu o segundo vídeo, também você sabe como que fala amar no passado. O verbo amar é um verbo regular, ou seja, ele acrescenta E, D. No caso do love, é só o D, porque já tem o E. Então, he, ele amava essa canção. He loved essa, this song. He loved this song. Então, esse foi o terceiro vídeo para te ensinar a montar a frase. Eu estimulo você a pegar um versículo e a fazer exatamente isso. Pega as palavras principais e acrescente e faça novas frases. Eu gostaria que você colocasse aqui embaixo as novas frases que você fez, que você pode fazer, utilizando o vocabulário que eu dei para vocês nesses três vídeos. O que você acha? Dá para fazer? Então, é isso. Um abraço. Tudo bom. Deus abençoe vocês. E então, eu ajudo a ser isso. Obrigado.